Pedido de socorro Eu também preciso limpar debaixo da linha Ai, olha essa mulher me ligando, a Solineusa, vamos ver o que que ela quer Alô? Cremildinha, eu preciso de você, que você volte pra mim, Cremilda Nossa, patroa, mas olha, vou falar a verdade pra senhora Eu não estou trabalhando, mas a Criomira, se eu voltar pra aí, ela... Não, ela vai ficar desempregada? Não, Cremilda, a gente arruma alguma coisa pra ela Mas o importante é que você volte, eu não aguento mais, ela é terrível Não, não, não Ela tá acabando comigo Não, patroa, vai aguentando, a senhora vai acabar acostumando com ela Eu não, não, eu não acostumo, eu não acostumo Ela pede coisas pelo telefone, quando eu vejo, eu acho que estou endividada Eu tenho que pagar coisa que eu não pedi Você tem que voltar, Cremildinha, tem que voltar a gente dar um jeito dela Da gente arrumar coisa pra ela Não, patroa, isso não vai dar certo Olha, dá certo Dá certo não Olha, ela me apronta demais, não vou aguentar, vai dar um piripaque no meu coração Você vai ser responsável pelo filho Depois eu dou uma passada aí, então Aí depois eu converso com a senhora, eu vou aí Vem, Mildinha, que agora eu sei te dar valor Isso não é nem pra se conversar pelo telefone, não Depois eu dou uma passadinha aí, tá bom? Tá bom, Cremildinha Tá, tchau Tchau Patroa quer que eu volte, seu bebê É só voltar Não, Deus me livre Tchau Tchau